o valor Brasil pipoca dos cartões com mais um vídeo o Omnibanco abrindo o bico é os cartões do Omnibanco aí pessoal recebendo SMS com força de cancelamento de cartão Eita Omnibanco aí pessoal será se o tigre também vai acabar hein rapaz pessoal tá recebendo aí ó SMS é boy aí hoje de manhã aí do cartão Omnibanco quem tem aí pode botar as barbas de molho nem usar mais aí porque se você usar você vai virar um empréstimo Zinha aí para você pagar a né é veja aqui ó o Omni informamos que a minha amiga Ketel informamos que por estratégia de avaliação de crédito o limite do seu cartão será cancelado por 30 dias o contrato da data de deste aviso muita gente aí também recebendo esse SMS muita gente mesmo aí informando que por estratégia de avaliação de de crédito ou limita o seu cartão será cancelado em até 30 dias Eita que o corpo tá seca que a tiga tá de ronda aí pessoal tá ou não tá jeito que eu tô vendo até o trigo que vai também entrou na dança aí viu é pessoal esse aqui ó até o aplicativo de se estralei é eu tava só com débito né o aplicativo que eu desestralei esqueci sem esqueci tudo não vou nem estralar mais não vou estralar mais não porque é só débito mesmo no meu cartão eu não vou nem estralar mais esse aplicativo foi olhar que o meu maior que é só débito e o trigo eu tô vendo aí que eu tô achando que nos próximos meia aí o trigo vai abrir o bico pessoal vai também o trigo porque o Omnibanco é o dono do trigo se o Omnibanco tá cancelando os cartão eu acho que logo logo vai chegar para o trigo também inclusive já chegou aí para alguns inscritos né Aurélia Alô Aurélia nosso amigo Léo lá da Bahia passaram a faca do limite dele deixaram com 100 conto ela pegou e tocou fogo no cartão e jogou a cinza no mato Eita aqui o Banco Omni mais um banco aí tá deixando o Brasil é pessoal o Banco Omni aí eu acho que será hein será se o trigo vai acabar também eu paguei a fatura do trigo aqui hoje pelo PIX com medo com medo aí sem não viu porque tem escrito que pagou e demorou passou quatro dias para votar no PIX eu paguei e o limite voltou eu vou aproveitar votou não dá de volta e de aumento limite mas menino vou pedir 7k cuida pra cuidar sentindo lá que compartilhe vamos pra frente porque atrás vem gente querendo pegar a gente ó quem era o trigo aí pessoal quem era o trigo era nos melhores cartão do Brasil mas agora tá mais fraco do que carro de piaba porque nem aumenta o limite paga no idade e os cashback é fraco 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 fracíssimo e ainda não aumenta mais limite né dificilmente você recebe o limite no trigo aí eu acho logo logo vai acabar também tomara que não né tomara que não eu sei que o homem no banco já abriu o bico é pra em 30 dias aí os cartão homem banco não sei se é pra todo mundo também quem tem o cartão eu sei que tem muita gente aí recebendo SMS que em 30 dias vai ter o cartão cancelado um abraço e até o próximo vídeo se inscreva comente cuida pra cuidar hoje tem live pipoca dos cartões é o canal do povo o o povo vei应该